Que máscara é essa, hein, Vizela? Meu Deus do céu! Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com essa máscara para cílios da Vizela. É uma marca de produtos, uma marca de cosméticos que tem aquela proposta de ser vegana e collect-free, acho que é assim que fala, que não testem animais e tudo mais. E eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com essa máscara da Vizela, que é a máscara do Panda. Então é esse o tema do vídeo de hoje. Eu vou compartilhar com vocês essa resenha bem completinha e bem sincera dessa máscara da Vizela. Mas, gente, antes de eu continuar a compartilhar com vocês essa minha experiência com vocês, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, eu vou saber que você gostou do vídeo, eu posso trazer mais vídeos assim, nesse estilo de resenhas para vocês, tá bom? E comenta aqui abaixo o que vocês acharam, estão achando desse vídeo. Se por acaso vocês já usaram essa máscara, comenta aqui abaixo a experiência de vocês, para que a gente possa se ajudar e ajudar outras pessoas também com as nossas experiências, com as nossas dicas de beleza, tá bom? Então vamos logo, gente, direto ao ponto, né? Como eu já falei para vocês no início do vídeo, o vídeo de hoje é compartilhando com vocês a minha resenha, a minha experiência com essa máscara da Vizela. Eu estava procurando por uma máscara que me desse volume, que meus cílios são bem curtinhos, vocês já sabem, né? Que me desse curtinhos e pouquinhos, então eu sempre procuro uma máscara que seja alongadora e que dê volume nos meus cílios. As minhas máscaras de cílios tinham todas acabadas, eu estava procurando por uma máscara, e eu resolvi comprar essa daqui da Vizela para testar, porque ela tem uma proposta bem interessante, a proposta dela, e lá na loja onde eu comprei, eu testei ela no meu olho e eu gostei super. Na verdade, eu não ia nem comprar essa máscara, eu ia comprar uma outra máscara da Maybelline, mas acabei comprando essa daqui para testar, porque lá na hora eu provei e eu gostei, então eu trouxe essa máscara para casa. Eu paguei nessa máscara, deixa eu já falar para vocês o preço, eu estou com a notinha aqui, eu paguei nela R$25,99, R$26,00, eu achei que foi um preço bem legal, um preço justo, para uma máscara de cílios que promete definir e alongar os cílios, definição e alongar, apesar que ela, em mim, ela fez algo a mais, ela define, ela alonga e ela dá volume nos meus olhos, então eu super amei essa máscara, já falo no início do vídeo, já entrego logo de cara, que eu amei essa máscara de cílios da Vizela. Então, a embalagem dela, gente, é tão fofinha, é bem fofinha, olha aqui, a embalagem dela é muito fofa, muito fofa mesmo, aí ela fala aqui, né, a proposta da marca, definir e alongar os cílios, aí ela tem algumas informações aqui, que é bem fofinho mesmo, os dizeres dela, sabe, bem fofinho mesmo, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, Feito com carinho, maquiar-se é um momento de conexão com o universo de possibilidades, é por isso que formulamos produtos da mais alta qualidade para te entregar uma experiência única e especial. Bora usar? Aplique o produto da raiz dos cílios até as pontas em movimentos de zigue-zague, que quando eu vou mostrar para vocês como que eu aplico, vocês vão ver a forma como que eu apliquei, que foi mais ou menos isso aqui que eu aplico, porque geralmente eu já aplico as minhas máscaras de cílios mesmo. Aí eles falam aqui, dica de amiga, a máscara sai em forma de película após completa secagem, lembre-se disso caso invista em mais camadas, sempre aguarde secar para aplicar mais produtos, eu vou falar sobre isso também na hora que eu estiver aplicando o produto nos meus cílios. Para removê-la basta lavar os olhos com água morna, então é nesse ponto aqui que eu queria chegar, porque já vou do final do processo da máscara para o início, já vou na etapa de retirar o produto. Não adianta você tentar retirar essa máscara com demaquilante ou com água micelar, que foi como eu que tentei tirar, ou com sabonete, porque ela não sai, gente, não sai de jeito nenhum, ela só sai com água morna. Ela lembra aquela máscara da Maybelline, a Colossal, sabe? Que te forma uma película mesmo, ela realmente forma uma película nos cílios, e ela não sai por nada, só sai com água morna. Então, eu sempre, quando eu vou retirar essa máscara, eu só retiro no chuveiro. Eu geralmente, quando eu vou fazer meu skincare, retirar toda a minha maquiagem, eu retiro toda a minha maquiagem do meu rosto, lavo meu rosto e tudo mais, e deixo para tirar a máscara com água morna no banheiro. Eu vou molho o meu dedo assim, e vou retirando, sabe? Eu molho com água morna, e vou fazendo assim, estregando os cílios, bem devagarzinho, bem leve, e ela vai meio que saindo, ela sai todinha, é muito legal. Não adianta tentar tirar com produto demaquilante, porque ela não vai sair, você vai estragar seus cílios, não faça isso. Retire a máscara mesmo, debaixo do chuveiro, que vai sair tudinho, e vai sair bem mais fácil, e bem, não vai danificar os seus cílios naturais, seus cílios mesmo, sabe? Então, como o próprio nome da máscara fala, não dou panda, ela fala que ela não mancha os olhos, e realmente, a marca cumpre isso daqui, ela não mancha os olhos, tudo que ela promete, que é não manchar os olhos, dá definição e alongar, ela cumpre, cumpre tudo isso aí, ela não mancha. Essa é uma máscara que eu aplico no meu olho, e eu vejo assim, nitidamente, que eu não borro tanto o meu olho. Acho que por conta do pincel dela, eu vou mostrar daqui a pouco o pincel dela, como ele é fininho e pequenininho, então ele acaba aqui ficando só nos cílios mesmo, acaba aqui não ultrapassando as extremidades dos cílios, e facilitando borrar, sabe? Ela não, o pincel dela é bem pequenininho, e não borra, é muito legal. E se por acaso ela borrar, que eu vou mostrar pra vocês, sai muito fácil com o cotonete depois que seca. É perfeito, o laça é muito bom. Aí aqui ela fala também na embalagem, seu pincel compacto e fácil de usar, oferece mais precisão na aplicação, além de alcançar todos os fios. Isso aqui é verdade. Para remover a máscara, basta lavar os olhos com água morna, como eu já falei, o produto sai em forma de película, e sem manchar os olhos, super prático e no panda. E isso também, depois que você, sabe quando você vai tirar a máscara, que o seu olho fica todo borrado, de máscara e de cílios? Realmente, eu prestei atenção nisso, e vi, e isso é bem nítido, assim, que o seu olho não fica manchado, não fica borrado por causa de máscara de cílios, é legal, é super legal. Aí eu vou abrir aqui para vocês, como eu já falei para vocês, ela fala aqui também que ela é vegana e cruelty free, cruelty free, ela não tece animais, né? Então é assim, gente, que a máscara, ela é bem fofinha, bem, bem, bem fofinha mesmo. Aí o pincel dela é bem fininho, bem fininho mesmo. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui, ele é bem fininho e bem pequenininho, tá vendo? Não sei se está dando para ver direitinho na câmera, mas ele é bem fininho e ele é bem pequenininho mesmo. Ele pega só o produto necessário que você vai precisar para aplicar nos cílios. Eu amei esse pincel. Olha, ele é meio que emborrachado, sabe? Ele é emborrachado e bem flexível, ó, se está dando para ver aí, ele é bem flexível, então isso facilita para aplicar, para quem não tem tanta habilidade assim para aplicar produto, para aplicar máscara de cílios, essa máscara de cílios é perfeita. Depois de fazer esses comentários todos sobre essa máscara, agora eu vou compartilhar com vocês eu aplicando ela no meu olho, tá bom? Então vamos lá, gente, eu vou compartilhar com vocês eu aplicando essa máscara da Vizela, que é a máscara no panda, é uma proposta de máscara que define e alonga que não mancha os olhos, é por isso que ele tem essa linha de dizer que é no panda, que não fica com os olhos de panda, não fica com os olhos manchados de rímel, de excesso de máscara de cílios. Então eu vou aplicar aqui com vocês, vou mostrar para vocês como que eu aplico os meus cílios, como vocês já sabem, eu já compartilhei em outros vídeos, e vocês já sabem, eles são bem curtinhos, gente, são bem pouquinhos, vocês estão vendo aí, quase não dá para ver, eles são bem curtinhos mesmo e bem fininhos, bem pouquinhos, então máscara que tem essa proposta de alongar os cílios e de dar volume, eu gosto, então essa é a proposta dessa máscara, que é alongar os fios, alongar os cílios. Então vamos lá, gente, ela está nova, tem uma semana de uso, como eu já falei para vocês, eu comprei ela essa semana e ela está nova, então as máscaras de cílios, geralmente quando estão novas, elas são um pouquinho chatinhas de aplicar, então eu gosto de tirar o excesso, sabe, aqui na tampinha do produto, tiro o excesso para ver só o que eu quero mesmo, para não manchar e nem ficar com um aspecto de pata de aranha, sabe, tudo grudadinho e cheio de grominhos, então para isso a gente precisa tirar o excesso do rímel na embalagem, então vamos lá. Eu gosto de aplicar assim, gente, eu encaixo o pincel nos meus cílios e puxo para cima, faço movimentos de zigue-zague e puxo. Acho que já está dando para ver a diferença, né? de zigue-zague. de zigue-zague. Então, gente, como vocês estão vendo aí na aplicação, eu vou girando o pincel, vou girando o pincel e vou aplicando até todo o rímel que tem no pincel ser depositado dos meus cílios. Então, olha a diferença desse olho, gente. Já está dando para ver a diferença, não dá de um olho para o outro. e o bom dessa máscara é que a proposta dela é de não manchar os olhos e o que eu percebi é que com ela, geralmente, com essa máscara, essa semana eu aplicando ela no meu olho todos os dias, eu percebi que eu erro menos, eu borro menos, sabe? o olho. E quando eu borro esse que eu borrei aqui, esses cantinhos que eu borrei, eu vou mostrar para vocês, é muito fácil de sair, muito fácil mesmo. É só ele secar na pele e tirar com um cotonete com... Nossa, sai muito, muito, muito fácil. E não mancha, não mancha o olho. Então, é assim, gente, que fica com apenas uma camada no meu olho. Olha a diferença, eu vou fazer assim para fazer o antes e o depois do meu olho. Gente, é muito gritante, eu amei essa máscara, principalmente eu, que quase não tenho cílios, bem curtinhos, e dá um realce no olhar muito grande. Ao vivo, sim, ela é muito mais, assim, mais pá, sabe? Dá para ver que você está com o olhar bem aberto e com cílios bonito, mas bem evidenciado, sabe? Nossa, eu amei. Olha a diferença, eu vou fazer assim para a gente fazer o antes e o depois. Então, gente, é uma camada só que eu apliquei aqui nesse olho. Agora eu vou aplicar do outro lado, tá bom? Mesma coisa, eu tiro o excesso do produto, tiro o excesso do rímel, porque como ele está novo e mesmo se ele não estiver novo, já estiver bem usadinho, é bom você tirar o excesso porque não dá aquele efeito dos cílios ficarem grudadinhos. O que dá esse efeito de cílios bigrudadinhos é o excesso de rímel no pincel. Da mesma forma que eu apliquei do outro lado, eu vou aplicando desse. Eu faço assim, movimentos de zigue-zague, de vai e vem e puxo. E vou ajeitando os cílios. e vou ajeitando Olha, gente, dá um efeito de cílios de boneca, não é? Nossa, eu amei essa máscara, ela é bem pretinha, bem pigmentada. Nossa, eu amei. Eu vou ajeitando assim, ó, pra eles ficarem bem cheinhos, mas bem separadinhos, bem bonitinhos, tá vendo? Apenas uma camada, gente. Agora eu vou aplicar na parte de baixo que eu esqueci de aplicar desse lado, vou aplicar dos dois lados. Não vou pegar mais produto, não. Vou usar o produto que tem no pincel ainda. Olha a diferença. Olha o realce que dá. Nossa, muita diferença. Agora eu vou aplicar do outro lado. Olha, gente, prontinho. Só uma camada que eu apliquei. Geralmente eu não aplico duas camadas. Eu só aplico uma camada só, uma camada mesmo, gente. Mas eu vou aplicar mais uma só pra vocês verem desse lado. Ah, gente, esse rímel, essa máscara de cílios da Bisela, você não pode aplicar uma camada assim que você aplicar uma camada, já ir aplicando outra. Você tem que esperar ele secar pra você poder aplicar uma segunda camada, tá? Então, não aplica e já vem aplicando outra em cima, não. Espere ele secar pra poder depois vir aplicar a segunda camada, que foi o que eu fiz com esse olho aqui. Porque senão ele vai ficar muito feio. Eu já fiz o teste de aplicar assim em seguida e não ficou legal. Olha, assim, eu acho que ele fica mais volumoso, mas a questão de alongar que é o que eu gosto bastante nas máscaras, o alongamento, né, fica mais ou menos o mesmo. Só a questão do volume mesmo que com a segunda camada você percebe um pouco mais de volume. Prontinho, gente. Olha a diferença com duas camadas e com uma camada só. Vocês perceberam, gente, que eu errei, que eu borrei pouco, né? Geralmente, quando eu aplico máscara de cílios, eu borro bastante porque eu gosto de pegar bem a raiz dos cílios e subir com o produto no pincel bem na raiz mesmo. E com essa máscara eu consigo fazer isso e eu não borro tanto o olho. Só um pouquinho aqui que borrou, mas, ó, sai rapidinho, tá vendo? Saiu facinho. Aí aqui, eu vou esperar secar um pouquinho porque eu acabei de passar a segunda camada, né? Aqui desse lado quase eu não borrei nada, ó, não borrei nada aqui. Nada, não tem nada borrado. Aqui embaixo, ó, geralmente eu borro pra caramba aqui embaixo, mas eu não borrei nada. É muito boa. Pra quem tem dificuldade de aplicar máscara de cílios e na questão de borrar, deixar o olho borrado por causa da máscara, né? Essa máscara é muito boa, ela não borra. Você acaba não borrando tanto com essa máscara, eu amei. E aí, gente, o que vocês acharam da máscara do meu olho? Deu ou não deu diferença? Eu acho que super deu diferença. Eu que tomo uma vibe de não usar cílios postiços, eu amei essa máscara, vai, me caiu como uma luva, sabe? Eu tô numa vibe de maquiagem mais natural, de maquiagem que mais realça, assim, a beleza natural, sabe? Eu não tô tanto, assim, nessa vibe de maquiagem pesada, carregada, não. Nada contra, é bonito e tal, mas a minha vibe, hoje em dia, tá uma vibe mais natureba, mais natural. E eu, como eu tenho um pouquinho de cílios, e meus cílios são bem curtinhos, eu gosto de volume, né? Porque dá uma realce no olho, o olho fica bonito, o rosto fica bonito, quando os seus cílios e a sobrancelha tá tudo ali arrumadinho, tudo bonitinho. Então, eu amei, super amei essa máscara. O que vocês acharam? Comenta aqui abaixo a opinião de vocês, que eu vou amar saber, tá bom? E eu vou ficando por aqui com esse vídeo, gente, contando a minha experiência pra vocês, dessa máscara da Vizela, que eu amei. Fica aí a dica, fica aí a indicação dessa máscara, de uma máscara boa, de boa qualidade, que não é nem tão barata assim, mas também não é tão cara. mas ela cumpre o que promete, que isso é o que é o mais importante, né? A empresa, a marca, prometeu uma coisa e cumpriu. Então, essa aqui, pra mim, ela super cumpriu tudo o que prometeu e ainda mais. Então, eu super indico pra vocês, fica aqui a minha experiência com esse produto da Vizela, essa máscara de cílios no Panda. E eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, espero de coração que eu possa ter ajudado vocês com alguma informação ou com alguma inspiração na maquiagem de vocês, tá bom? E eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!